Oi, eu sou a Rita e venho de uma família muito rica. Meus pais sempre me mimaram. Um dia eles me deram uma ótima notícia no final das férias de verão. Temos alguns amigos em Bali, lembra? Bem, você vai passar um tempo com eles na próxima semana. Já compramos as passagens. Eu estava indo para Bali. O Andy pode ir também? Andy era meu namorado. Eu queria muito fazer uma viagem com ele. No início, meus pais hesitaram, mas consegui convencê-los. Naquela tarde, encontrei minha melhor amiga, Courtney, e contei a ela as novidades. Incrível, né? Andy e eu nunca viajamos juntos. Courtney sorriu tristemente. Parabéns, eu nunca nem viajei. Eu me senti estranha. A família da Courtney se virava, mas sempre com pouco dinheiro. Olhei para minha amiga e, de repente, tive uma ideia. Por que você não veio com a gente? Tá zoando, né? Eu não tenho dinheiro nem para as passagens. Eu tenho algumas economias, então eu pago para você ir. Não sei, isso é meio estranho. Qual é? Vamos nos divertir. Courtney concordou. E alguns dias depois, nós três embarcamos em um avião. Na chegada, fomos recebidos pela amiga da minha mãe. Me chame de Jeddy. A casa dela era linda e aconchegante. Courtney e eu dividimos um quarto, enquanto Andy ficou no quarto da filha de Jeddy. Ela estava viajando naquele dia. Nos arrumamos e logo fomos para a praia. Eu sempre fui insegura por ser muito magra e só usava maiô. Comparado a mim, a Courtney era uma verdadeira beleza. Eu a admirava e a invejava um pouco. Não é de se admirar que todos os caras na praia só olhavam para ela. Bem, o que importava era que o Andy me amava do jeito que eu era. A manhã seguinte começou com problemas. Amanheci com a pele doendo, terrivelmente. Olhei no espelho e fiquei horrorizada. Eu parecia uma lagosta. Uau, Rita, que bronzeado, hein? Estávamos planejando fazer um passeio de barco, caramba. Você deve evitar o sol e ficar em casa hoje. Então eu vou ficar também. Ficaremos com a Rita. Bobagem, eu não quero que vocês percam o passeio por minha causa. Eles hesitaram, mas acabaram concordando. Passei o dia sofrendo em casa. Jeddy me deu algumas loções para a pele. Andy e Courtney voltaram à noite. Eles pareciam tão felizes. No jantar, eles continuaram conversando sobre o passeio de barco. Foi tão legal, né, Courtney? Claro, as paisagens são lindas. E nadar em mar aberto. Eu me senti perdida. E já estava começando a me arrepender de tê-los deixado ir sem mim. No dia seguinte, fomos à praia novamente. Enquanto eu estava sentada sob um guarda-sol, Andy e Courtney estavam se divertindo. Minha amiga gostava de esportes radicais. Ela era skatista e até participava de competições. Então ela rapidamente pegou o jeito do surf também. Andy também gostava de atividades ao ar livre. Uau, você é muito boa nisso. Eu estava tão frustrada. Eu me arrependi de ter convidado a Courtney para a viagem. Enquanto caminhávamos de volta para casa, o clima estava péssimo. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Você parece chateada. Eu disse que está tudo bem. Andy e Courtney se entrolharam perplexos. Bilhetes! Olha a loteria! No caminho para casa, encontramos um vendedor de bilhetes de loteria. Andy imediatamente se aproximou dele. Ele tinha uma fraqueza por esse tipo de coisa. E dessa vez não foi diferente. Você sempre gasta dinheiro com bobagens e nunca me comprou nada. Bem, sinto muito que meus pais não sejam tão ricos quanto os seus. Andy se ofendeu. Por alguma razão, Courtney ficou do lado dele. Rita, você não deveria ter dito isso. Eu sabia que estava errada, então comprei um passeio para nós para me redimir. À noite, fomos a um restaurante em Indonésio com a Jade e seu marido. À noite, fomos em um restaurante em Indonésio com a Jade e seu marido. Todos os pratos eram muito picantes e exóticos. Eu quase não comi nada. Courtney, no entanto, experimentou todos os pratos mais inusitados. Mas ela pagou o preço mais tarde. Parece que você está com intoxicação alimentar. Pela manhã, Andy também estava passando mal. Teremos que ficar em casa. Vá o passeio sem nós. Foi uma pena. O tour acabou sendo bem interessante. Mas eu fiquei o tempo todo me perguntando se o Andy e a Courtney já tinham melhorado. Quando voltei, eles não estavam em casa. Eles foram à praia. O quê? Eles estavam se divertindo enquanto eu me preocupava com eles? Fui à praia também. Os dois estavam rindo e se divertindo muito. Se divertindo? Achei que vocês estivessem passando mal. Estávamos, mas melhoramos e decidimos vir aqui. O que há de errado nisso? Eu sabia que ele estava certo, mas não pude evitar. Eu estava com ciúmes. Um cara, de repente, veio até nós. Eu vi vocês surfando. Vocês são muito bons. Um concurso para casais irá acontecer aqui na praia amanhã. Querem participar? Mas é claro que sim. Isso seria incrível. Então eles iam se divertir juntos de novo e eu ia segurar vela. De jeito nenhum. Andy, você não vai participar. Rita, por que você está dizendo isso? Por que o Andy não participaria, sendo que ele quer? Eu paguei suas passagens pra cá. Então fique quieta. Courtney congelou. Percebi que tinha ido longe demais, mas já era tarde demais. Ela se virou e saiu correndo. Andy me deu um olhar fulminante e correu atrás dela. Eu me senti terrível a noite inteira. De manhã, decidi ir à praia mesmo assim. Andy e Courtney pareciam ótimos juntos. Tão lindos e atléticos. Eles venceram e eu os parabenizei. As coisas melhoraram imediatamente. À noite, tive uma ideia. Andy e eu não tivemos um único encontro durante aquela viagem. Eu queria mudar isso. Fui a um belo café, reservei uma mesa e pedi ao garçom que criasse uma atmosfera romântica. Era para ser perfeito, mas... O Andy parecia triste e pensativo. Passou a noite toda sem me olhar nos olhos. O que há de errado com você? Não quero ter que mentir. Então vou te contar a verdade. Não sinto mais nada por você. Eu gosto da Courtney. Até fingi estar mal para passar um tempo com ela. O que estou dizendo é que... Eu quero terminar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu congelei e olhei para ele em silêncio. Achei que ele fosse rir e dizer que estava brincando, mas isso não aconteceu. Você... Como pode? Lágrimas de raiva encheram meus olhos. Eu pulei da cadeira e corri para a rua. Andy me seguiu. Rita, espera! E deixe em paz. Cheguei em casa e vi a Courtney e descontei toda a minha raiva nela. Vocês dois são traidores. Eu já fiz tanto por você. Você não é mais minha amiga. Eu não queria isso, eu juro. Não há nada entre nós. Nada? Você roubou meu namorado. Eu não queria ouvir mais desculpas patéticas e me tranquei em nosso quarto. Deixei a dormir na sala. De manhã, fui acordada por vozes altas. Eu não queria ver ninguém, mas desci mesmo assim. Uma garota que eu não reconheci estava sentada à mesa. Rita, esta é minha filha Vera. Vera acabou sendo muito tagarela e amigável. Ela viajava muito e tinha muitas histórias interessantes para contar. Ou até me esqueci dos meus problemas por um tempo. Vera se mudou para seu quarto. Andy continuou lá, mas agora em colchão no chão. Em seguida, nos encontramos no jantar. Vera nos mostrou fotos de sua última viagem. Este é o Monte Agungo. Eu o escalei há alguns dias. É considerado um lugar poderoso. Dizem que se você fizer um desejo lá, ele se tornará realidade. E a vista do amanhecer é incrível. Uau! Eu queria saber escalar também. Isso não é um problema. Você só precisa pagar o instrutor. Corny imediatamente ficou chateada e olhou para mim culpada. Ela provavelmente se lembrou de quem havia pago sua viagem. Eu sorri. No entanto, para ser honesta, a vista da montanha também me impressionou. Talvez eu até arriscasse escalar, mas no dia seguinte já voltamos para casa. Eu estava de péssimo humor. Na escola, tentei evitar minha ex-amiga e meu ex-namorado. Costumávamos nos divertir juntos. Mas agora passei a sair com outro grupo. Muitas vezes, eu os via passando tempo juntos. Um dia, eu os vi no estacionamento da escola. Eles estavam conversando docemente e pareciam felizes. Então, eu os vi em um parque. Corny e Andy estavam de mãos dadas e, de repente, se beijaram. Corny, aquela cobra! Logo, eles pararam de esconder e a escola toda descobriu que o Andy tinha me trocado pela Corny. Não é à toa que o Andy a largou. Ela não tem nada além de dinheiro. Corny é muito melhor. As risadas pelas minhas costas eram terrivelmente influenciadoras. E a Corny e o Andy eram os culpados por tudo. Um dia, a Corny apareceu na minha casa. Oi, posso entrar? Cruzei os braços sobre o peito e não me afastei da porta. Eu queria me desculpar. Não sei como isso aconteceu. Eu me sinto horrível. Nós éramos melhores amigas e eu sinto falta daqueles tempos. Eu tenho uma competição de skate hoje à noite. Ficaria feliz se você viesse. Você acha mesmo que eu quero voltar a falar com você depois de tudo o que aconteceu? Antes que a Corny pudesse responder, bati a porta na cara dela. Eu me senti terrível. Por um lado, eu não podia perdoá-la. Mas por outro, eu senti a falta da minha amiga. Eu excitei por um longo tempo, mas decidi não ir à competição no final. No dia seguinte, na escola, todos estavam falando sobre alguma coisa. Eu vi uma multidão enorme perto da sala de aula. Quem eles estavam ouvindo? Esperem um pouco. Era o Andy. Eu me aproximei. Ontem, a Corny caiu em uma competição de skate e machucou as costas. Ela está em um hospital agora. Eu congelei e olhei fixamente para a multidão agitada. A Corny tinha caído. Mas ela era tão boa no skate. Depois da aula, decidi visitar. Seus pais estavam em frente ao quarto, conversando com o médico. A mãe da Corny estava chorando. Sinto muito, mas há uma grande chance de sua filha não poder mais andar. Achei que eu tivesse ouvido errado. Ele realmente disse isso? Isso não podia estar acontecendo. Meu rancor imediatamente pareceu sem importância. Rita, que bom que você veio. Pode entrar. A Corny já acordou. Ela estava deitada na cama. Em meio a frutas e pertences pessoais, havia uma foto do Agung na mesa ao lado dela. Corny seguiu meu olhar e sorriu francamente. Que sorte, hein? Não poderei mais subir e ver a vista ao amanhecer. Sentei-me na beirada da cama e peguei sua mão. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Você vai melhorar. Você vai ver. Comecei a ir ao hospital todos os dias e muitas vezes cruzava com o Andy. Nós não falamos sobre o passado e nos unimos para apoiar a Corny. Constantemente, lhe levávamos vários presentes e preparávamos todo tipo de surpresas. Um dia, quando ela estava em uma reunião com o médico, nós decoramos o quarto todo com flores. Corny ficou encantada. Meus pais pagaram pelo tratamento dela, mas as previsões dos médicos só estavam piorando. Um dia, eu acidentalmente vi o Andy mandando mensagens para alguém no hospital. Ele estava sorrindo misteriosamente e enviando emojis de amor. No começo, não pensei muito nisso, mas logo aconteceu de novo. Alguém estava sempre ligando para o Andy e ele parecia feliz depois dessas conversas. Achei tudo muito suspeito. Será que ele tinha uma namorada nova? Que idiota! Ele provavelmente sentia pena da Corny. Então, não disse nada a ela. Ela recebeu o auto do hospital e foi mandada para casa. A Corny ainda não conseguia se levantar da cadeira. Eu ia até a casa dela e passávamos muito tempo no quintal. Eu tinha dúvidas sobre o Andy. A Corny finalmente percebeu. Você anda meio triste ultimamente. Aconteceu alguma coisa? O que eu deveria fazer? Eu não podia chateá-la. Aquilo tudo já era demais para ela. E eu não tinha provas de nada também. Não é nada, eu só estou cansada por causa da escola. Não pude continuar ignorando o comportamento do Andy e comecei a segui-lo. Eu o observei na escola. Esperei que ele voltasse para casa e até o espiei pela cidade. Ainda assim, ele nunca saiu com ninguém, exceto com seus amigos. Eu estava confusa. Logo, resolvi falar com ele. Fui à casa do Andy e quando cheguei à entrada, acidentalmente o vi pela janela. Ele estava sentado na frente de seu laptop e conversando por vídeo com a Vera. Ela estava mandando beijos para ele. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Primeiro, o Andy me traiu. E agora a Corny. Eu toquei a campainha com raiva. Quando ele abriu a porta, eu pulei nele. Eu sei de tudo sobre você, a Vera. Você é um safado. Vou contar a Corny agora mesmo e dizer a ela que você está traindo ela. Eu estava prestes a sair, mas o Andy agarrou meu braço. Você entendeu tudo errado. Deixe-me explicar. Eu não queria ouvi-lo, mas ele não me deixou ir. Então eu não tive escolha a não ser ficar. Eu quero realizar o sonho da Corny. Lembra daquele dia em que comprei um bilhete de loteria em Bali? Eu ganhei bastante dinheiro. Entrei em contato com a Vera e pedi que ela falasse com o piloto de helicóptero. Eles estão preparando tudo para levar a Corny ao Monte Agung. Ganhei dinheiro suficiente para pagar o voo. Aquele é só o jeito da Vera de se comunicar. Você sabe como ela é. Claro, porque eu não tinha pensado nisso. A partir daquele dia, eu me juntei a eles. Pedi permissão aos pais da Corny para seguir em frente com o nosso plano. Claro, sem problemas. Obrigada por tudo que você e o Andy estão fazendo por nossa filha. Então compramos as passagens e alguns dias depois estávamos de volta a Bali. Vera estava lá para nos encontrar. Logo, todos nós embarcamos em um helicóptero. A vista da montanha era incrível. Corny estava quase chorando de felicidade. Montamos uma barraca e nos preparamos para passar a noite lá. Algumas outras pessoas estavam na montanha também. Você poderia tirar uma foto minha com seu celular? O meu acabou a bateria. Ele era bonito. Infelizmente, esses caras nunca me davam bola. A vista ao amanhecer foi alucinante. Era 100 vezes mais bonito do que na foto. Me lembrei das palavras da Vera e fiz um desejo. Por favor, deixe a Corny voltar a andar. Passamos alguns dias em Bali e voltamos para casa para ouvir ótimas notícias. Meus pais encontraram um bom médico para a Corny. Ele concordou em realizar uma cirurgia complexa nela. As chances eram pequenas, mas ainda valia a pena tentar. Enquanto a Corny estava sendo operada, esperamos no corredor. Eu estava quase arrancando meus cabelos. Por favor, dê certo. Por que ele estava tão triste? Será que... Bem... Parabéns, a cirurgia foi um sucesso. A Corny terá uma recuperação completa. Uhul! Senti que tudo ficaria bem. A Corny recebeu alta algumas semanas depois. Ela estava aprendendo a andar novamente. Ficamos mais próximas do que nunca. Ela ainda namorava o Andy, mas isso não me incomodava mais. Um dia, eu estava voltando da escola quando de repente recebi uma mensagem. Espere, era do cara que eu ajudei na montanha. Começamos a trocar mensagens. Pode ser difícil de acreditar, mas logo nos apaixonamos. Vou para Bali e encontrá-lo em breve. Acho que também mereço um final feliz. Ou talvez o Monte Agung seja mesmo um lugar poderoso? Você acha que ele curou a Corny? Ou foram os médicos? Embora... Possa ser os dois, certo? E aí, galera! Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias! Daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo meus amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada. Clique aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.